Olá! Saiba o que aconteceu para você receber o Bolsa Família pela metade. Mas antes, eu gostaria de convidar você para deixar o seu curtir. Compartilhe esse vídeo. Se você não quer perder nada, inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative as notificações para você conferir todos os nossos vídeos. Vamos à notícia. Mas antes, eu gostaria de convidar você para assistir esse vídeo até o final, pois as informações são muito importantes. Se você recebeu apenas metade do valor do Bolsa Família este mês, isso pode identificar que sua renda aumentou recentemente. A regra de proteção do programa mantém você como beneficiário, mesmo que sua renda melhore. Essa regra foi criada para garantir que famílias em situação de recuperação financeira tenham uma transição gradual, sem perder o benefício imediatamente. Em outubro, mais de 488 mil famílias que tiveram aumento na renda continuaram no Bolsa Família, mas com valor reduzido. Esse ajuste evita o cancelamento completo do benefício e dá suporte a quem está começando a sair da situação de vulnerabilidade. Essa adaptação é temporária e pode durar até dois anos, dependendo da renda da família. A regra de proteção é aplicada quando a renda familiar ultrapassa o limite de entrada no programa, que é de R$ 218,00 por pessoa da família. No entanto, a família só é afetada se a renda per capita superar meio salário mínimo, ou seja, R$ 706,00. Essa política permite que a família comece a se estabilizar, sem perder totalmente o apoio do governo. Quando uma família declara essa mudança de renda no cadastro único, o sistema automaticamente ajusta o valor do Bolsa Família para 50% do total. Isso oferece uma segurança a mais, ajudando a família e se adaptando no novo cenário econômico. Sem sair imediatamente do programa. Além de declarar a renda corretamente, a família deve cumprir alguns compromissos para manter o benefício. É obrigatório que a criança e adolescente estejam matriculados e frequentando a escola. Além de que menores de 7 anos façam acompanhamento nutricional. Gestantes devem fazer o pré-natal, regulamente, e o cadastro precisa estar sempre atualizado. Para as famílias que têm receio de declarar o aumento de renda, por medo de perder o benefício, é importante saber que o governo pode cruzar dados com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS. Isso permite que o sistema detecte aumento de renda automaticamente, mesmo sem atualização direta do Cadastro Único. Manter os dados sempre atualizados evita problemas com o Bolsa Família. Por isso, fique atento, não deixe para depois, atualize os seus dados quando tiver qualquer mudança. E se essas informações forem importantes para você, eu peço que você deixe o seu curtir, compartilhe, inscreva-se em nosso canal. E também você pode fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Você não vai perder nenhuma notícia. Vai ficar sempre bem informado.